Depois de quatro meses como ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello assumiu efetivamente a pasta. Entre as prioridades, a manutenção das ações já desenvolvidas no combate à Covid-19. A palavra-chave do mandato do ministro Eduardo Pazuello será continuidade. Desde maio, quando assumiu como ministro interino, ele mudou o protocolo de enfrentamento ao coronavírus, adotando medidas para o tratamento precoce e passou a incentivar a população a procurar imediatamente uma unidade de saúde a partir dos primeiros sintomas. O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendermos os pacientes, melhores são suas chances de recuperação. O tratamento precoce salva vidas. O ministro garantiu ainda que está empenhado na busca por uma vacina segura e eficaz para todos os brasileiros. Não medimos esforços na busca da vacina. Uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu a linha adotada pelo governo de obter o tratamento precoce com o uso de medicamentos prescritos pelo médico. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrada a hidroxicloroquina. Bolsonaro destacou ainda a trajetória do general Eduardo Pazuello, que acabou conquistando a confiança necessária para assumir o Ministério da Saúde. Você realmente ganhou a simpatia e a confiança dessas pessoas. A ninguém que pediu socorro a você, você deixou de atender. Tudo o que você podia fazer, você fez pelo nosso Ministério da Saúde. A consequência desse trabalho é salvar vidas, é minorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo.